No primeiro dia em São Paulo, é hora de se adaptar. Este casal deixou a Venezuela há um mês. Ele era taxista, mas teve o carro roubado. Ela estava terminando a faculdade de biologia, mas já não tinha dinheiro para frequentar a universidade. Quando a fome bateu a porta, venderam um pouco o que tinham e vieram para o Brasil com a pequena Isabela, que tem apenas três meses. No país, não tinha remédios e vacinas para o bebê. Robert conta que faltava tudo. Trabalho, dinheiro e comida. Agora que conseguiu se instalar no Brasil, Sarai faz planos, que é voltar a estudar e trabalhar. Começar uma vida melhor. Só temos um dia que estamos aqui, mas temos a esperança de que vamos conseguir um trabalho, vamos poder trabalhar, brindar-lhe tudo o que necessita a nossa criança e que ela tenha um melhor futuro para que possa avançar e progressar. Parte dos imigrantes que chegaram a São Paulo está abrigada na Missão Paz, no centro da capital. Eles vão ficar em quartos como esses. Os homens ficam separados das mulheres e crianças. No local, vivem imigrantes de vários lugares, africanos de Angola, Moçambique e Etiópia. Os haitianos são maioria, mas também há cubanos e bolivianos. No total, são 110 leitos, 39, reservados para os venezuelanos que vieram de Roraima. No abrigo, os novos moradores venezuelanos não encontram apenas um lugar para comer e dormir. Aqui, eles têm atendimento médico e psicológico, assistência jurídica e ajuda para conseguir os documentos brasileiros. Eles também recebem as orientações para entrar no mercado de trabalho e cursos de português. Tudo o que for necessário para que eles possam se integrar e viver no Brasil. Muitas vezes temos a impressão que a acolhida se esgote num momento pontual. Chega, dá um lugar para dormir e se alimentar, acabou. Não, a acolhida é um processo. Então, o fato de chegar aqui, ter um lugar para dormir e para se alimentar é o primeiro passo. Precisa ter espaços de lazer, aqui tem, seja para adultos que para crianças. E depois temos uma área de serviços, documentação, atendimento jurídico, psicológico, médico, pediátrico, muito bom para as crianças. E também a parte de cursos, aprendizagem do idioma, palestras interculturais para conhecer um pouco São Paulo e o Brasil. E encaminhamento para o trabalho. Tudo isso facilita a entrada e a inserção no Brasil. Este grupo de venezuelanos mora há alguns anos no Brasil e foi ao abrigo para levar doações e ajudar a receber os conterrâneos. Eles acreditam que este tipo de amparo é fundamental para qualquer estrangeiro. E o Brasil é um país acolhedor e um novo lar. Eles precisam ter um apoio, sentir-se em família, sentir-se apoiados. Eles já estão apoiados pelo povo brasileiro, então é bom que eles vejam as pessoas venezuelanas, que estendam a mão para eles, para que elas se sentem com força para continuar, porque não é fácil para eles. Para o Robert, o mais importante é a segurança de que a pequena Isabela vai poder estudar e ter um futuro melhor. Penso que assim ela pode ter um melhor futuro e uma melhor educação. E sim, estou muito feliz porque estamos aqui.